A partir de hoje está suspensa a confecção de novos passaportes pela Polícia Federal. O motivo é a falta de verba. Quem foi atendido até ontem terá o passaporte emitido normalmente. Em nota, a Polícia Federal informou que a medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. O órgão informou que o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF estão funcionando normalmente. Mas ainda não há previsão para a entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária. Já a emissão do passaporte de emergência está mantida. Ou seja, para situações que necessitem do documento de viagem, como motivos de saúde, trabalho ou catástrofes naturais. Nesses casos de emergência, não entram os passaportes emitidos para viagens a turismo. Outros serviços da Polícia Federal estão mantidos.